Vamos à dança! Já vivi por este mar, o teu mar já venci, chego mesmo a pasmar de esse amor que senti. Não consigo encontrar a paixão de amor, talvez a do teu lado teria que ver com a flor. Eu antes descartava na aurora ao sol do amor, com o peço que amava, gostava, gostava, gostava do teu amor. Mais tarde o teu rosto, para sempre esqueci, e agora não gosto, não gosto, não gosto, não gostaria. Este dia é o todo ideal, esta dor aqui faz dor, só há o que faz mal, o é do amor. É amor, é amor, diz que dói, mas já não dói, minha fé foi, sim até, como é que isto foi, é com o amor, é com o amor. Eu antes descartava na aurora ao sol do amor, com o peço que amava, gostava, gostava, gostava do teu amor. Mais tarde o teu rosto, para sempre esqueci, e agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti. Vamos! 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 Obrigado. Obrigado. Agora, meus amigos, até é assim, as mulheres são a coisa mais bonita que existe, mas quando elas pensando em avalar a caraças, temos de dizer assim ao ouvidinho dela, fica amor, fica, dizemos assim ao ouvido, fica, vamos lá. Fala! Fala! Fala, amor, por favor, não brilhe, amor, fica a jovem aqui comigo e me amaram, pois teu cheiro, meu sabor, me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Fala, amor, por favor, não diz amor, fica a jovem aqui comigo e me amaram, pois teu cheiro, meu sabor, me atrai, só não é bom quando você diz que vai embora. Fala, amor, por favor, não é bom quando você diz que vai embora. Bora só, bora Está bonito, bora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo, me amaro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Dona, meu amor, você diz que vai embora Quer ouvir lá? Podem bailar e nem dançar, eu só procuro Onde mais que você fundiu, amor, em mim? E pega-me, abraça-te, cheio de beijos Só não é louco, ano, você diz que vai embora Fica, fica, fica amor Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo, me amaro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é louco, ano, você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo, me amaro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Dona, meu amor, você diz que vai embora Então vem bailar e nem dançar, eu só procuro Bom demais que você fundiu, amor, em mim? E pega-me, abraça-te, cheio de beijos Só não é louco, ano, você diz que vai embora Pica, pica Pica, pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Só não é bom quando você diz que vai embora Então, fica ou vai? Fica, né? Fica, amor! A tua música eu mostrei e se você me perdoa Já vai, já vai Olha, olha, olha Fomos apanhados Olha, daqui a bocadinho temos que estar no futuro Vi todos os nossos concitos, eles tiveram a nossa certeza Dizem que nós estamos ao longo A vida só está aqui A vida só está aqui, já está aqui Uns calendarezinhos Chegou a pressão A pressão Mais nada Vá Arranjei lá um par bom que isto agora vai ser uma música romântica Uma paixão quando é verdadeira nunca se apaga Uma paixão quando arde sem luz, sem dor e sem mágoa Uma paixão quando é verdadeira nunca se apaga Uma paixão quando arde sem luz, sem dor e sem mágoa Essa paixão com alma de amor Essa paixão com alma de amor quando é vivida com o seu sabor Felicidade, furo e desejo acaba num beijo Bora! Os sentimentos que são verdadeiros mexem connosco Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Os sentimentos que são verdadeiros mexem connosco Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Essa paixão com alma de amor quando é vivida com o seu sabor Felicidade, furo e desejo acaba num beijo Essa paixão com alma de amor quando é vivida com o seu sabor Felicidade, furo e desejo acaba num beijo Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Amor, ciúme, lágrima no rosto Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Amor, ciúme, lágrima no rosto Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Amor, ciúme, fogo, sem lume, lágrima no rosto Felicidade, furo e desejo acaba num beijo Essa paixão com alma de amor quando é vivida com o seu sabor Felicidade, furo e desejo acaba num beijo Essa paixão com alma de amor quando é vivida com o seu sabor Felicidade, furo e desejo acaba num beijo Fala, está boa? Fala, está boa? Fala, tá boa Fala, tá boa Obrigado. Bom ano para vocês. Bom dia, meu Portugal. Bom dia, praias do sul. Santana e Carvalhal. O pó do mar é mais azul. Praia de sinas famosa. São Dóquios fica-lhe ao lado. Praia do norte, formosa. E o porto como encantado. As praias do Alentejo. Mandam-te um beijo nas ondas do mar. De dia são oiro puro e à noite eu juro Que a lua as vai branear. As praias do Alentejo. Mandam-te um beijo nas ondas do mar. De dia são oiro puro e à noite eu juro E a lua as vai branear. Mil fontes têm rio e mar. Me lides têm uma lagoa. Pra quem gosta de nadar. Com o porto é uma praia boa. Com o porto é uma praia boa. As praias do Alentejo. As praias do Alentejo. Mandam-te um beijo nas ondas do mar. De dia são oiro puro e à noite eu juro Que a lua as vai branear. As praias do Alentejo. Mandam-te um beijo nas ondas do mar. De dias a oito e à noite, eu juro, a lua as vai praviar A minha costa encantada, apenas falta uma joia Toda de arame cercada, mole da praia de Troia Quem quiser aproveitar, toda a paz que se elemana Pode peça visitar, toda a costa lentejana E as praias do Alentejo, mandam-lhe um beijo nas ovas do mar De dias a oito e à noite, eu juro, a lua as vai praviar As praias do Alentejo, mandam-lhe um beijo nas ovas do mar De dias a oito e à noite, eu juro, a lua as vai praviar De dias a oito e à noite, eu juro, a lua as vai praviar Olha, está uma musiquinha aqui para a nossa costa, a lentejana Boa! 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 Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração exalado Um montão de solidão Juro que me há de fingir Falta você perdoar Não há de pensar saudade Esse amor vai me matar Só passarinho que voa Querido voltar comigo Na escuridão da noite Vem com os giros e os carinhos Eu já procurei abrigo Nos prato de outra pessoa Vê se não me canto Se você ama, perdoa Se você ama, você perdoa Se você ama, você perdoa Se você ama, você perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Um montão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não há de pensar saudade Esse amor vai me matar Esse amor vai me matar Nos braço de solidão Nos braço de outra pessoa Vê se não me canto Se você ama, perdoa Se você ama, você perdoa Deve ser ver Só se for uma coisa muito pequena Se for uma coisa grande, não perdoa não Se não me canto Se o passarinho que voa Querendo voltar pro linho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Sujo braço de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Não perdoa nada, eu não falava Não é? Eu batido também Eu batido também E agora? E agora? E agora? Eu já procurei abrigo Sujo braço de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Tchau! Tchau! Obrigado. Um abraço, Virgílio. Seja bom ano para todos, Tessoura. Tchau. Guarda o seu sorrido só para mim, Eu te dou o universo no meu olhar. Sinto em ti na pelo arrepio, Só meus dedos te tocando, Para te contar. Sofra do teu cheiro, Sofra na tua roupa, Sofra em ti sorrido e estampado em tua boca. Sofra dos teus olhos, Sofra sem medida, Sofra no ver o mundo e com você, Sofra na vida. Sofra do teu cheiro, Sofra na tua roupa, Sofra em ti sorrido e estampado na tua boca. Sofra dos teus olhos, Sofra sem medida, Sofra no ver o mundo e com você, Sofra na vida. Vamos, pessoal! Quero convencer o seu coração, O meu amor foi feito pra você. Sofra no ver o mundo e com você, Sofra na vida. Sofra, quero te dizer que essa paixão, Não encontra outra forma pra dizer. Sofra no seu jeito, Sofra na tua roupa, Sofra em ti sorriso e estampado em tua boca. Eu sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Eu sou fã número 1 e com você eu sou fã da vida Eu sou fã, eu sou fã número 1 Eu sou fã do teu jeito, sou fã da tua roupa Sou fã desse sorriso estampado no meio da boca Eu sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Eu sou fã do meu amor e com você eu sou fã da vida Sou fã do teu jeito, sou fã da tua roupa Sou fã desse sorriso estampado na tua boca Sou fã dos teus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu amor e com você eu sou fã da vida Qualquer dia, a qualquer hora A gente se encontra Seja homem bom Pra fazer amor Qualquer dia, a qualquer hora A gente se encontra Seja homem bom Pra falar de amor Pra mandar a saudade A felicidade De instantes Que juntos passamos E começo a chorar E viver os momentos De sonho e de paixão As palavras loucas Vidas do coração Como é que é, pessoal? Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Vou levar o tempo nessa hora Vou levar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Oh, meu amor Meu amor Ai, se eu pudesse te abraçar agora Vou levar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Oh, meu amor Meu amor Também é aquela versão assim Meu estupor Ai, se eu pudesse te mandar embora Eu também não meia Não meia, se eu pudesse te mandar embora Eu não meia, se eu pudesse te mandar embora Não meia, se eu pudesse te mandar embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dos 80, dos 90, dos 100, dos 110, dos 120. Não podemos ir a mais, se na genera, muita gente. E dos 109. Viva a mata rija que ainda se aguenta, são os dos 50, são os dos 50. Tem gente bonita, flor da idade Linda-me cidade, linda-me cidade E a minha luta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinto então, viva o cinto então Foi para vocês que fizeste a canção Viva o cinto então, viva o cinto então Bom, obrigado